Olha a caneta brisando Opa! Deixa eu contratar por aqui, vai que por aqui dá sorte Agora vai vir Iiiiiiii Garoto! Primeiro vídeo do ano E aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu estou muito bem, mas pela minha cara Dá pra perceber que eu festei bastante Olha só Galera, como é que vocês estão? Cara, eu estou bem, graças a Deus Passei um ano, um final de ano muito top E vocês aí mano, com quem que vocês passaram? Passaram com a família de vocês? Com os parentes? Com os amigos? Como é que foi? Comenta aqui embaixo, primeiro vídeo Do ano Galera, espero que esse ano seja um ano maravilhoso Pra todos vocês, cara, seja aqui Um ano que todos os seus sonhos Sejam realizados, tá ligado? Mas quando chegar lá na frente, você vai falar Caramba, 2020 foi um ano top pra caramba Tá ligando pra mim Tamo junto rapaziada Você não é novo aqui no meu canal Seja muito bem-vindo, tá? Aqui você vai encontrar dicas, tutoriais Gameplays XU contra inscritos E a partir de hoje Vídeos aleatórios A partir das 7 horas da noite Vamos jogar tudo, tá mano? Vamos jogar jogo de terror Jogo de tiro Jogo, mano Tudo que for mobile A gente vai jogar Tamo junto rapaziada E pra quem já é meu inscrito Toca aqui É nóis mais uma vez Galera Bom, galera Vocês estão vendo aqui Que nós estamos aqui na Essa box aqui Não é uma box É tipo uma promoção aí Especial Que vale 100 moedinhas É MyClub, né? Temos aí 4 dias e 4 horas Pra estar podendo tirar algumas lendas E eu falei no último vídeo Que eu não iria abrir Esse empresário aqui Eu falei, mano Acho que não compensa, né mano? Só que eu tava lendo O comentário de vocês No último vídeo Eu vi que várias pessoas Falou Negrete Pra mim compensou Outras pessoas Falou que tirou na primeira Outras falou que tirou na segunda Teve uns que falou Que tirou 3 É, Legends Então assim, mano Eu queria falar pra vocês A gente vai ver isso agora Porque toda vez Que vê o Legend Assim, valendo 100 moedinhas Não valeu de nada Pra mim, galera Então Cara, vou estar gastando aí 6600 moedas MyClub, né? É, tenho 1600 Vou gastar 600 Eu não vou gastar tudo Porque essa semana Pode vir alguma coisa boa Pra gente aí Depois eu vou estar Comprando aquelas 6 mil e poucas Moedas MyClub Ainda essa semana E a gente vai, né? Vai se reinventando no jogo aí Então, sem mais delongas Rapaziada Não esqueça de comentar Qual foi o jogador Que você conseguiu tirar Nessa box E espero que a gente Consegue tirar uma coisa boa Só lembrando, né? Que os lendas que tem aqui Espera a minha internet Estabelecer Estabeleceu? Boa Ah, tem aí, ó Maradona Tem Zico Tem aí o O zagueiro Beckenbauer, né? Beckenbauer Sei lá como é o nome Desse cara aqui E também tem O Adriano Imperador Tem o Zanetti E como é o nome Desse cara aqui? O Recoba Show de bola, rapaziada Então vamos lá Tomara que dê sorte Pra gente E vamos gastar Nossos 600 moedas Da MyClub aqui Bom Eu vi algumas pessoas Falando que se a gente Vim aqui, ó No jogador Por exemplo Do Maradona E a gente vim aqui, ó É tipo um bug, né? Eu vi lá no canal do JL Lá, meu parceiraço Vim aqui Vim na ficha técnica dele Aí você vem aqui, ó No último jogador, ó Vim aqui no último jogador Aí vem aqui também Dá uma olhada Na ficha técnica dele Cadê? Aqui, ó Vim aqui E volta aqui E vem coisa boa Eu não sei, né, cara? Eu sou meio assim Aqui no pé Difícil, né, mano? É que você é bug, né? Mas no pé 2019 Vocês estão ligados Que vinha bastante Então vamos lá, rapaziada Semanas MyClub Música de suspense Como sempre Bora lá, rapaziada Primeiro vídeo do ano Nós temos que dar Na metade da monstra, hein? Vamos lá Será que vai vir Legend? Nada Aí Aí, ó Capaz, né? Que a Konami Ia dar um lenda, né, mano? Mas é um bola É bola ouro, né? Garantida Como a Konami já falou E é da Juventus Aí, ó Show de bola Caramba Que da hora, mano Zagueira aí, ó B... Como que é o nosso cara aqui? Benta... Benta... Benta em curso E lá como é o nome desse cara aqui, velho Show de bola, rapaziada Bom, primeiro já deu Deu ruim, hein? Deu ruim Mas, cara Vamos ver, vamos ver Vamos lá, vamos lá Vamos colocar Quem que a gente quer aí, cara? Eu quero o Beckenbauer Com certeza O Maradona Ou o Imperador, né, mano? Vou colocar aqui no Maradona Pra quando a gente ver Que a gente quer o Maradona, né, mano? O mito Maradona Vamos lá, então Pá Vamos aqui Vamos contratar Vamos lá, galera Não, vou voltar aqui Vai que dá zica aqui Vamos contratar por aqui mesmo Show de bola Vamos ver Ai, meu Deus Eu tô é zicado, viu? De novo da Itália Vamos ver quem é que vai vir E outro Bola ouro Para com essa porra, hein? Caramba Aí sim, hein? Tiramos o jogador do quê? Do Bolonha? Sei lá Acho que é do Bolonha, né? Nem sei que não Do Kaka Não, que é Karelin Sei lá Um goleiro Tiramos Não, goleiro não Um atacante Polivalente Polivalente Sei lá Como que é o nome desse cara também Vamos lá, rapaziada A gente deu dois giros aí Nada, galera Nada, nada Será que hoje não vai vir Nada pra nós, mano? Ai, meu Deus do céu Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos fazer aqui Alguma coisa aqui, galera Ó, tem até o Maldini aqui É o Maldini? Não É um outro aqui Cara, não vem Um jogador É... Aqui, ó Tem mais um aqui, mano Caramba Então vamos ver aqui, ó Esse aqui é o último, né? Vamos lá Dá uma olhadinha aqui Na ficha técnica do último Show de bola E bora contratar Será que vem? Será que vem, neném? Será que vem, neném? Nada, galera Nada Nada, 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 nada Primeiro vídeo do ano Já tá sendo Uma coisa, ó Linda E mais um aí Lateral Quem que você Não é, né? Lateral É o... Kedira Show de bola Kedira Bé Fazer o quê, hein? Da Juventus Tá vindo um monte Tá vindo todo mundo Tá vindo todo mundo da Juventus Bota mais três giros ainda, rapaziada E por enquanto nada, hein? Por enquanto nada, hein, garoto Cadê, Konami? Ajuda o pai aí Ajuda o pai aí Ajuda o pai Porque, olha Tá ficando esquisito isso aqui, hein, meu parceiro Tá ficando esquisito E vamos contratar Bora Agora vai vir um lenda Agora vai vir um lenda Mais um da Juventus Mais um, mais um Mais um da Juventus Será? Não, é da Roma Eu acho Se não for a vida da Roma É da hora, hein? E bola ouro, mano Nem bola preta, mano Vem no bagulho Vocês estão... Vocês veem, mano Nem bola preta vem, mano Vocês é louco, mano Já foram quatro, mano Quatro jogadores Bola ouro Quatro Nem bola preta tá vindo Ai Primeiro vídeo do ano Eu já tô me estressando com o PES Depois dessa eu vou até comer uma banana, mano Eu acho que... Eu acho que o segredo tá na... Ixi, mano Essa banana aqui tá ruim, hein Olha só Tá estragada essa, hein Será que tá boa? Caramba, mano Primeiro vídeo do ano E nada Nada, 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 nada Vamos lá Vamos comer uma banana Às vezes, né, cara Vai com essa banana aqui da sorte Hum Vamos lá, então Vamos lá, galera Vem que vem, neném Vem que vem Mais um bola ouro É igual o que o nome falou É um bola ouro garantido É um bola ouro garantido Olha isso, galera Ah, toma Olha E esse cara aqui que vem ainda Aquele brasileiro Que já parou de jogar 300 mil anos Aí, ó Lucas Lucas Leiva Ah, pelo amor de Deus O que é isso, Konami? Vamos lá Meu Deus Isso aqui é muita enganação, mano É muita enganação isso aqui, velho Muita, muita Demais Deixa eu contratar por aqui Vai que por aqui dá sorte Agora vai vir Agora vai vir Garoto Na última veio Ai, meu Deus Ai, meu Deus Quem será A armadura O que que é? O que é? O que é? É o back in ball, hein? É o back in ball É o back in ball Esse cara aqui É o back in ball Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapa Que zagueiraço monstro, velho Meu amigo Tiramos o monstro, garoto Vamos lá no meu time Pra ver como é que ele vai se encaixar No time de legends, galera Então, rapaziada, já estamos aqui No nosso time E caraca, agora que eu fui ver Completou meu time Que da hora Frank Beckenbauer, seja bem-vindo Meu garoto Deixa eu pegar você aqui Show de bola, mano, que zaga é essa Meu parceiro, que zaga é essa Esse time tá ficando monstro Só que tá faltando alguns jogadores ali Se viesse Maradona Será que eu dou mais um giro? Galera, se esse vídeo aqui chegar A mil likes Mil likes Prometo pra vocês, na hora que bater mil likes Eu vou gastar essas mil moedas aqui Atrás do Maradona Ou do Adriano Imperador Tamo junto, parceiro Então, gostou do vídeo O que eu posso falar pra vocês, se compensa ou não Ah, mano, eu acho Ó os caras gritando Ó, dia primeiro, todo mundo viu Ó, vai com Deus, irmão Parceiro Tamo junto Galera, o que eu posso falar sobre essa box aqui Se compensa ou não Caramba, mano É só gravar um vídeo que passa tudo, mano Você é louco Sei lá se compensa, galera Vamos lá Eu gastei 60 semanas no MyClub aqui Veio um, tá bom Show de bola Gostei Galera Bom começo de ano a todos vocês Que a gente um ano Ô, querido Tô gravando, cara Tô gravando, mano Pelo amor de Deus Tá nem mais encerrado o vídeo Galera, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de comentar Qual foi o jogador que você conseguiu tirar E comentem também Na onde que você passou Se você passou na praia Se você passou com os amigos Se você passou com os brothers Com os irmãos Com os parentes Tamo junto, rapaziada Mano, fica todos com Deus Aquele forte abraço Falou E o Boa Boa